Oi gente, hoje eu trouxe vocês pra visitar e conhecer a fazenda Salto Viado Já tô começando mostrando pra vocês um pé de laranja E esse papel, essa coisa branca aí no tronco dela é um papel grosso pra proteger, gente Porque senão os coelhos do mato vêm e comem tudo E tudo isso que vocês estão vendo, todos esses pontinhos brancos, tudo isso é pé de laranja É um enorme laranjal Pois é, mas tá tudo pequeno ainda, gente Bom gente, agora eu estou aqui, ó Na frente do curral Tô mostrando esses bezerros aqui, esses bezerros aqui já são mais velhos Eles estão sendo vacinados agora, nesse exato momento Nem vou chegar muito perto e nem vou demorar muito aqui desse lado Pra evitar que eles não se assustem, não se alvorossam, não querem atrapalhar, gente Olha isso, cachorrinho, que graça Pois é, olha que lindo que eles são Gente, aqui é um lugar tão gostoso, tão tranquilo Ele transmite assim uma paz de espírito muito grande Aqui é tão, tão bom Que dá vontade de ficar aqui e morar aqui, gente Olha que delícia Olha E aí os cachorrinhos, tão monte Tudo em uma raça só E aí as bezerramas todas Ali em cima fica a casa 7 Já mostrei também em outro vídeo Olha aí, gente Que gracinha Tá todo mundo aqui, ó Muito, muito bom ficar aqui, gente Tem uma harmonia, uma paz Uma coisa muito boa Como eu tava falando pra vocês, ó Agora eu entrei na parte aqui do curral por dentro Esses bezerros são os mais novos Que nasceram agora, ainda essa semana, gente Olha aí que gracinha Todos eles nasceram essa semana Gente, olha só Não chama atenção a estrutura dele? Totalmente diferente Das estruturas de telhado convencional que costumamos ver hoje Olha Uma verdadeira obra de arte, gente Isso aqui, ó Olha só Tá vendo? Olha que gracinha Gente, vamos caminhar mais um pouco Ó, aqui passa um córrego Esse córrego aqui, ele é rasinho, ó O gado que fica nesse pasto Vem beber água aqui Tá vendo? Como vocês podem ver Gente, vamos descer agora Morra abaixo Vocês me desculpem se a imagem tremeu um pouco É que eu vou andando e filmando ao mesmo tempo E gostaria de falar pra vocês Me desculpar Caso a imagem fique tremendo Ou se tiver barulho de vozes É que eu nunca ando só, gente Só ando com a minha família, né? Porque aqui nós é assim Tipo assim Onde tá um, tá todos Onde vai um, vai todos E os meus vídeos também Eu pouco faço corte neles Porque eu gosto de mostrar a realidade Dos lugares onde eu vou Do lugar onde eu moro Dos meus passeios Eu gosto de mostrar a realidade do jeito que é Do jeito Quero que vocês vejam Exatamente do jeito que eu tô vendo Sabe? Eu gosto dessa Dessa sinceridade com vocês Então Isso é uma das coisas assim Que eu não quero estar tirando Dos meus vídeos Então vocês me perdoem Se caso vocês achem Que estou passando limite Postando coisas que eu não devia postar Mas é a realidade, gente Eu quero mostrar pra vocês A verdade nu e crua mesmo Pois é, gente Chegamos aqui, ó Aí o córrego Os bois se sumiu tudo, hein? E aí E aí E aí E aí E aí Quanto vai, Vitor? Eu fiz isso, só que aconteceu com o meu pênis. Então, está encharcado. Mãe, eu vou dar essa pedra pingar. Vai sujar, Vitor. Para. Eu vou dar essa pedra pingar. Eu vou dar essa pedra pingar. Eu vou dar essa pedra pingar. Nossa, que alvoroço, meu Deus. Tocano, não é? Tocano. 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 Tocano, está esperando o vídeo. Eu vou por ali porque não tem a vista esse lado. Tocano grande. aqui aqui escondido é o buraco fez um buraco rasgo aqui até lá foi pedra preta bastante assim até em cima cobreu com prático e jogou terra aí a água saia por dentro da pedra e nascia ali e agora entupiu o lugar de ela sair lá ela tá nascendo no barranco ali aquele barro mole ela tá nascendo ali coisa de deus né coisa que eu sempre queria ter um lugar que tem água assim essa mina nunca secou sempre foi assim faz uma taxa d'água boa ali ó para uso de consumo e o resto da água de consumo caia na represa existe existe né os lugares difícil conseguir comprar eles e aí e aí a gente olha aí a ideia a criatividade do homem do campo ó improvisou uma torneira canalizou a água prendeu nesse tronco velho de árvore e aí se tiver andando por aqui ou trabalhando bateu aquela sede tem água aí fresquinha natural vindo direto diretamente da fonte olha aí gente uma canequinha aí da época da vovó bom então já tô chegando mais o fim de um vídeo espero que vocês tenham gostado e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí